Ele é contigo O que Deus preparou é sempre maior O que Deus tem pra ti foi bem melhor Creia nas promessas, creia em Cristo Levanta a sua voz, vai Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O teu inimigo não vai entender Creia, creia em Cristo Ele é contigo Se você crê nessas promessas, levanta a tua voz Dá um glória a Deus Pergunta pra si mesmo onde está Deus Que tantas coisas boas prometeu Mas essas coisas nunca, nunca vem Então você não sabe o que fazer A dor e o desespero não te deixa ver Que Deus tem algo pra fundo contigo Ele é contigo O que Deus preparou é sempre maior O que Deus tem pra ti foi bem melhor Creia nas promessas, creia em Cristo Cristo é comigo Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O teu inimigo não vai entender Creia nas promessas, creia em Cristo Ele é contigo Ele é contigo